Pessoal, vou mostrar pra vocês uma técnica aqui de vocês arrumar a marreta. Toda marreta nova que vocês comprar, elas vêm com uma cola aqui, ó. E a gente sabe que a cola, ela se desfaz com poucos dias. Então, vou mostrar pra vocês uma técnica bem bacana aí de vocês fazerem com um parafuso. Eu fiz só um sistema aqui de travamento, você pode fazer outro. Mas o meu eu fiz assim, ó, usei umas ruelas pra fazer aqui, né, esse trabalho, ó. Peguei um parafuso normal, uma polca e uma furadeira. A gente vai furar primeiro aqui o cabo, ó. Pessoal, aí eu fiz um furo nela, fiz um furo aqui em cima. O que a gente vai colocar aqui, ó. Vamos usar aqui as ruelas. Colocar o nosso... Aí, pessoal, nós vamos colocar aqui, ó. A nossa... Porquinha. Vamos acertar ela aqui. Ó lá. Ó. Aí, se centraliza bem aqui, ó. As arruelas. Ó. Eita, pega. Ficou top, hein. Ó. De arrochar mesmo. Ó. Quanto eu gastei? Parafuso. Um e cinquenta. Você pode usar esse mesmo sistema aqui, ó. Você pode usar... Esse mesmo sistema você pode usar em cabo de inchada, pá. É... O que você quiser aí fazer, ele vai... Você pode usar também umas arruelas menor. Certo? Você pode usar umas arruelas menor. Pode usar um parafuso menor aqui também. Se você achar que ficou muito grande aqui o buraco pela questão da resistência do cabo, você pode fazer com uma menor. Beleza? Mas só mostrando a ideia pra vocês, ó. Olha. Que bacana. Bem legalzinho. Beleza? Vou mostrar pra vocês ali trabalhando com ela. Então, tá aí, pessoal. Olha que bacaninha. Beleza? 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 Quem gostou ajuda a nós, compartilha o vídeo e se inscreve aí no canal.